Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd React, eu sou o Jinho Então você que não veio receber vídeo, já deixa o like boalado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora lá pra mais um vídeo MHRap lançou, Vibe Broly, Dragon Ball Super, produção Sidney Scassi MHRap, dá aquele like brabo, lançou ontem, já tá com 79 mil views Então bora pro react aí E roda a vinheta Volta, galera, até estranhei quando eu lançou esse som, porque eu falei, mano, MHRap já lançou de tanto vilão, tanto personagem de Dragon Ball, e não lançou do Broly ainda Estranho, mas só bora, 3 minutos e 30 1, 2, 3 e play Foi, MHRap, rap É isso, meu dequil nação, mano Inimigo não é claro, só poder de luta abaixo, seu pesado é de lendário Columbre, me aura bruta, do receio que te deixa ensusado Depois de uma sessão, mentir os dois Meu planeta, fóper, fui exilado Meu nível de poder deixou suas costas quebradas E o ego de um reinflado Só por causa de um princípio me mata Mano, esse filme é lindo, mano É uma das melhores animações de Dragon Ball, mano, esse filme Olha Caralho, o MegaHap, parece que você tá bom, amigo Nossa, como sou da... O Brisa levando uma turra é muito bom, gente Tudo do nada, entendeu? Foi umas putareias do nada, foda Colar de choque no pescoço, sou valioso E a pele do bar não te finge até em dance Porque eu tô forte, é porque o poder do Broly é ilimitado Incontrolado, imprescindível, indescritível, incomparável É uma história do conceito, que você já percebeu É uma história do conceito, porque você já percebeu A gente tem o cabelo preto, todos, não tem nenhum loiro, ruivo, não Mas quando ele se transforma, muda a cor E ali tem várias cores, hein Até por isso que eles criaram várias cores, né Pra mudar, o cabelo era preto Nossa, mano Foda, mano, foda MHzinho, mano, cê é louco Mano, um dos melhores do Dragon Ball que ele lançou recentemente, mano Cê não ganha tudo o Majin Buu, porque eu vou te cober, foda Cê não ganha tudo o Majin Buu, mas de resto, mano Dos últimos que ele lançou aí, mano Cê é louco, bravo demais E é isso, né Espero que gostaram do vídeo Já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Hoje ainda vai ter react de Boku no Hero, Spy Family, Blue Lock No canal secundário William Nimes Se inscrevam lá, bora lá chegar aos 2 mil inscritos E bora bater essas ordens de monetização, beleza? E falou! Tchau Tchau Tchau